No mundo 2D da arte de conceito, desenvolvimento de personagem, pintura despolida e outras disciplinas, os criativos estão obtendo enormes ganhos de produtividade ao trabalhar com as telas digitalizadoras de criação Cintiq. Eles estão adorando o controle preciso direto da caneta na tela quando criam seus conceitos. Os benefícios começam com a caneta sensível à pressão da Wacom. Use seu pincel favorito para criar a base do seu personagem. Em seguida, aplique Zoom e adicione os detalhes precisos. Ajuste largura de linha, tremulação e opacidade com base nas nuances sutis da pressão, aplicando pressão pesada para mergulhar em uma superfície ou deixando o toque mais leve para detalhes sutis e misturas de cores. Os artistas que gostam de cores mais despolidas podem esboçar e pintar com facilidade por meio de uma tela expansiva, aproveitando o desempenho de alta definição e a excelente gama de cores. Avanços significativos de software do Autodesk, Corel, Toon Boom e Adobe Ofereceram as vantagens da interface multi-touch na qual a Wacom é pioneira em suas telas digitalizadoras de criação. Use os atributos criativos da caneta em uma só mão, enquanto aplica Zoom, desloca ou gira a tela com a outra. Crie conceitos 2D originais com a escultura 3D em mente. Desenhe seu personagem uma vez, girando-o para oferecer várias visões da parte superior, inferior, lateral e 3 quartos para exploração em 3D. Melhore os processos de trabalho e os resultados criativos quando trabalhar na Cintiq. Melhore os processos de trabalho e os resultados criativos se desenvolveram na Cintiq. O que é isso?